E aí, é o DJ Gu mano, barulhando os quatro cantos de São Paulo E aí DJ Gu, solta essa porra aí caralho É o DJ Gu da ZL porra, respeita caralho Melhor que ele não existe, tá? Não vem que não tem mulher, caralho Desce até o chão Desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Vem de amor, vai te montar, vem de amor, vai te montar Não vá lá pumba, não vá lá pumba Sei que você gosta muito, fica com a bunda no saco Fasta com a bunda no saco, fica com a bunda no saco Vai até essa altura Não vá lá pumba, não vá lá pumba Sei que você gosta muito, fica com a bunda no saco Fasta com a bunda no saco, fica com a bunda no saco Vai até essa altura Vai lá pumba, vai lá pumba, vai lá pumba O DJ Gu da ZL porra, respeita caralho Melhor que ele não existe, tá? Não vem que não tem mulher Lá pumba, lá o trem Fica